Vamos dar continuidade ao curso do MSA? Então, vem aqui comigo! Olá, pessoal! Meu nome é Thiele e estarei ministrando esse curso do MSA, o Método Simplificado de Aprendizagem Musical, aqui no YouTube para vocês. Neste vídeo, peço um pouquinho de paciência, pois aqui ao lado está tendo obras. Então, caso vocês ouçam algum ruído no fundo, apenas ignorem. Nós estamos dando sequência às aulas do MSA aqui no YouTube. E também, para quem não está sabendo, nas próximas semanas daremos encontros ao vivo, referente ao minicurso do MSA. E ele é gratuito! Então, caso você já queira participar e não esteja nos grupos, entre em contato com a gente aqui no WhatsApp, que está no link da descrição. E para quem gostaria de fazer o curso completo do MSA com certificado, entre em contato no nosso WhatsApp, que iremos passar todas as informações. Nesta fase 1, os temas abordados são música e som, elementos da música, propriedades do som, notas musicais, pentagrama e claves. Notem que estes dois primeiros nós já falamos na aula 1 do curso do MSA. Então, nós não falaremos deles hoje. Nós daremos continuação a estes dois tópicos, propriedades do som e notas musicais. Vamos falar sobre as propriedades do som. Assim como a música tem os seus elementos, instrumentos, o som tem as suas principais propriedades, que são quatro. Timbre, duração, intensidade e altura. Vamos entendê-los. O timbre é o que distingue um instrumento do outro. Então, por exemplo, o timbre do violão é diferente do timbre do teclado, do piano, que no caso aqui é um piano. Então, vamos supor que você toque o mesmo hino, só que instrumentos diferentes. Quando você consegue identificar um som, ah, este som é do violão, então é o timbre do violão. Ah, este som é do piano, então é o timbre do piano. Então, quando você consegue distinguir entre o som e outro, nós estamos nos referindo ao timbre, tudo bem? E agora, a intensidade. Intensidade é uma outra propriedade do som que se refere ao volume, ou seja, se o som é fraco e se o som é forte. Então, por exemplo, quando a gente pega um passarinho cantando, por exemplo, ele tem um som bem fraquinho, certo? E agora, um trem. Ele tem um som forte, a buzina do trem é extremamente forte. De onde você estiver, ali na localidade, você consegue ouvir. Então, nós estamos nos referindo à intensidade, tudo bem? Continuando. Duração, outra propriedade do som. E a duração se refere à sustentação do som. Então, quanto que eu vou segurar esta nota? Até quanto que o instrumento suporta? Ele é uma duração curta ou é uma duração longa? É disso que eu estou falando, tudo bem? Por exemplo, o tambor. O tambor, se você bate nele, ele já logo some o som, certo? Agora, uma flauta, enquanto você estiver soltando o fôlego nela, você consegue manter a duração daquele som. Então, ela é longa. Tambor curto e a flauta longa. Um outro exemplo para vocês associarem. A palma. Eu bato palma e ela já logo some. Então, a duração da palma é curta, certo? E por último, vamos à altura. Outra propriedade do som. E ela vai diferir se o som é grave, médio ou agudo, certo? O que seria um som grave? Aquele som mais grosso, que faz o baixo. Por exemplo, uma tuba, um violoncelo. O som médio, trompa. A nossa voz pode ser considerada, a maioria, 70% da população, uma voz média. O dó central, por exemplo, no instrumento. E o agudo, aquele mais fininho, né? Aquele que está mais à direita do órgão, o violino, certo? Então, tudo que é um som mais fininho é chamado de agudo, certo? Então, a gente está se referindo à altura, à extensão do nosso instrumento, dos sons grave, médio e agudo. Tudo bem? Pessoal, gostaria de fazer dois parênteses aqui. Vamos à primeira observação. Então, cuidado para vocês não confundirem intensidade com altura. Já ouvi ensaios. Irmãos, vamos abaixar a altura. Então, o que a gente vai fazer? Tocar uma oitava abaixo ou uma oitava acima? Errado, pessoal. Se vocês querem se referir à intensidade, que é o volume, vocês devem falar. Irmãos, vamos abaixar a intensidade, porque é abaixar o volume. Então, cuidado, são palavrinhas parecidas. A gente consegue associar por causa do dia a dia. O som está alto, mas aqui na parte musical precisa falar. O som está forte, a intensidade está forte e não a altura, porque a altura é extensão, grave, médio ou agudo. Tomem cuidado com isso. Eu já ouvi isso em ensaios, tudo bem? E agora um outro ponto para vocês entenderem bem sobre essa parte de propriedade do som é se nós dermos uma notinha em um determinado instrumento, nós usaremos as quatro propriedades ao mesmo tempo. Como eu não estou no instrumento, vou dar um exemplo comigo, com a minha voz. Então, vamos supor que eu faço esse exemplo aqui. Nesse pequeno pedaço que eu fiz, eu usei um timbre. Por quê? É a minha voz, certo? Então, eu produzi com algum som. Que som? A minha voz. Então, timbre, voz humana. Agora, vamos pensar na intensidade. Nós falamos da intensidade, que é uma outra propriedade do som. Qual foi a intensidade que eu fiz? Pode ser considerada fraca, né? Não comparada a um trem ou algo do tipo, então, intensidade fraca. Agora, a duração. Eu fiz a... Então, na duração mais longa, eu consegui prolongar o som. Não é igual a palma, que é rápido e já some o som. Então, duração, ela é longa. E por último, a altura, que nós falamos que é a última propriedade do som. Que altura que eu fiz? Eu fiz grave, médio ou agudo? Podemos aí considerar como média, né? Um som, uma altura média. Então, neste caso, eu usei as quatro propriedades do som. O timbre, que eu fiz com a minha voz humana, a intensidade, pode ser considerada fraca, a duração longa e a altura média. Então, deste modo, eu consegui casar todas as propriedades do som. É assim que acontece quando você toca no seu instrumento. Você está utilizando um instrumento numa determinada duração, numa determinada intensidade e numa determinada altura. Então, nós estamos casando todos ao mesmo tempo quando a gente produz um único som. Continuando agora, vamos falar de notas musicais. As notas musicais são sinais que representam o som na música escrita, que seria na partitura. Então, por exemplo, se eu falar assim, nós temos sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Estes nomes, pessoal, eles são usados comumente aqui no Brasil, que é o português, e em alguns países da América Latina. Não é um real para todo mundo, certo? Vai depender ainda a língua. Mas nós temos sete notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, se eu perguntar, Maria, vai lá no org e aperta a nota lá. Ela vai fazer lá. Agora eu falo, vai lá e aperta o ré. Ré. Então, estou dando um sinal, dó, ré, e ela está reproduzindo em forma de som. Isso é uma nota musical, tudo bem? As notas musicais, pessoal, elas podem ser ascendentes quando estão subindo do grave para o mais agudo, ou elas podem ser descendentes. Elas estão descendo do mais agudo para o mais grave, tudo bem? Então, quando eu subo, fica mais agudo. Quando eu desço, fica mais grave. É como se fosse uma escadinha. Conseguem perceber? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, estou subindo, certo? Então, estou fazendo as notas ascendentes. E também gostaria de falar para vocês que essas notas se repetem. Por que a gente olha no instrumento, por exemplo, um órgão? Nossa, mas tem tantas notas lá. Por que tem tantas notas e eu só tenho sete? Porque elas se repetem. O que vai mudar é a altura. Quanto mais para a direita, mais agudo. Quanto mais para a esquerda, mais grave. Então, aqui, por exemplo, nós temos o dó. Temos a sequência. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Repete tudo de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, mais para a direita, mais agudo. E mais para a esquerda, mais grave. E quando nós repetimos essas sete, entramos em uma outra oitava. Então, o que nós chamamos de oitava é uma sequência de oito notinhas. Então, eu conto sete, a próxima já é uma nova oitava, tudo bem? Então, aqui nós temos uma, duas, três, quatro oitavas, certo? Então, nós estamos repetindo essas oitavas, repetindo o dó e todas as notinhas musicais. Para fixar bem o conteúdo, iremos à nossa plataforma online. Então, aqui em nossa plataforma, nós temos uma aba de materiais gratuitos. Todos esses vocês podem entrar e baixar. O pessoal que vai para a oficialização tem um simulado, um e-book. Tem vários pontos para vocês entrarem, planejamento. Hoje, nós iremos no Keys Online, iremos fazer a pergunta desta aula. Então, aqui na nossa pergunta é... Se tocarmos a nota Fá no órgão, qual será a duração e número da nota partindo do Dó? Vamos lá. Nota Fá no órgão, qual será a duração dela? Para respondermos essa questão, precisamos lembrar o que é duração. A duração, nós falamos que é a sustentação do som, ou seja, se ele é curto ou longo. O órgão pode ser considerado longo, porque enquanto nós apertarmos a nota, ela não vai parar de sair som. Então, duração longa, tudo bem? E depois ele falou assim, qual será o número da nota partindo do Dó? Então, vamos pensar que o Dó é o primeiro. Dó, Ré, Mi, Fá. Quatro. Então, vamos votar aqui agora na plataforma. A única resposta correta só pode ser longa. Então, o Fá tem duração longa e ela é a quarta nota. Pessoal, agora quero fazer uma comparação com vocês em relação ao mapa mental do primeiro modo do MTS e ao do MSA Agora, que é o novo método. Aqui no Music Studio, desde o início da nossa plataforma, da nossa metodologia, nós já utilizávamos mapas mentais, que são o conteúdo mais ilustrado, direto ao ponto. Vamos observar aqui. Então, aqui nós temos o mapa do primeiro módulo do MTS. Antes, nós abordávamos vários tipos de som, som natural produzido, musical e não musical. Agora, nós abordamos apenas aqueles que são os sons produzidos e os que estão em nossas orquestras. Não abordamos mais som natural, nem musical e nem não musical. Tudo bem? Outro ponto. Propriedades do som e elementos da música se manteram. Está aqui abaixo. Propriedades do som e elementos da música. Porém, nós temos mais quatro tópicos novos que não eram do primeiro módulo, que eram do quarto, assim como nós já comentamos nas aulas anteriores. Por exemplo, a parte de clave, linhas de espaço suplementares, notas musicais e pentagrama. Nessa parte, nós não tínhamos na fase 1, era do quarto módulo. Então, gostaria de fazer essa comparação para vocês verem o que saiu e o que entrou nesta fase 1. Hoje, nesta aula, nós acabamos de falar das propriedades do som e das notas musicais. Na próxima aula, faremos os três tópicos restantes, clave, linhas de espaço suplementares e pentagrama. Inclusive, gostaria de avisar vocês, alunos e principalmente instrutores e instrutoras da CCB, não utilizem material desatualizado com os alunos de vocês, com exceção os que vão para teste ainda neste ano no MTS. Iniciantes, pessoal que já está começando no MSA e migrou, não façam isso. Utilizem somente fontes, lugares onde vocês conseguem materiais atualizados. Não use a metodologia antiga, porque aqui nessa primeira fase, vocês já conseguem perceber que já saiu e entrou bastante coisa. Então, tomem cuidado com isso. Daremos a continuação dessas aulas aqui no canal do YouTube. Então, para você não perder nenhum conteúdo, já clica no botão de se inscrever e fique ligado por aqui. E para você que é instrutora, vai fazer um teste, vai fazer, gostaria de fazer um intensivo, ou até mesmo iniciar os seus estudos em música, venha fazer uma aula experimental gratuita com o Music Studio para vocês conhecerem a nossa plataforma online, estrutura e metodologia. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comente aqui abaixo se ele te ajudou, se você já está conseguindo assimilar bem este conteúdo do MSA e compartilhe com aquele seu amigo que também gostaria de aprender rapidamente, entender bem esse conteúdo do MSA. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL